Olá, agora 10 horas e 12 minutos, estamos ao vivo para falar de uma tentativa de atentado agora de manhã numa escola em Montemor. Esse atentado, essa tentativa foi com uma bomba caseira numa escola estadual e mobilizou as polícias civil, militar e também o corpo de bombeiros. Um jovem vestido de preto e com uma suástica, que é o símbolo nazista, no braço ele foi detido. Segundo a prefeitura de Montemor, tudo foi contido ali no momento, não há feridos, essas são as primeiras informações. Só que a gente tem essas imagens, então, do momento dessa tentativa de atentado. A nossa equipe está no local e vai trazer para você as informações completas a partir de 15 para o meio-dia no EPTV1. Fique ligado, a cobertura completa dessa tentativa de atentado em Montemor, agora de manhã, você acompanha a partir de 15 para o meio-dia no EPTV1. Tchau, tchau, tchau!